Música Vamos lá, como é o seu nome? Meu nome é Rosi Ontanho da Silva Ah, tem que idade? 48 anos E como o senhor começou a participar do Maracatu? Eu comecei a participar do Maracatu Tendo ensaio de Maracatu, eu comecei indo Aí a turma começou a brincar, eu comecei achando bom Comecei a saltar no meio também, brincar, correndo Aí daí por diante eu deu vontade de eu pegar uma fantasia também Para brincar com o pessoal no Maracatu Aí então eu fui na sede, falei com o pessoal O pessoal me cederam uma arrumação e eu fui brincar também E continuei, continuando sempre Até agora que eu vou, ainda continuo e continuo ainda brincando no Maracatu E quantos anos faz que o senhor brinca Maracatu? 18 anos Qual foi a primeira nação que o senhor brincou? Primeira nação que eu brinquei, Piaba de Ouro, de Mestre Salustiano do Recife E o senhor começou a brincar de quê? Caboclo de Lança, Ria Mar? Caboclo de Lança Caboclo de Lança O pessoal brincava, chegava lá, formava o banco Aí eu começava a tocar, o rebequista Mestre Jontontelli Ele começou a tocar, eu comecei olhando, assistindo Aí daí por aí eu cheguei, aí ele disse que eu estava querendo brincar também Aí eu continuei brincando, ele começou a me ensinar que eu não sabia Começou a me ensinar, o Matheus Aí eu comecei brincando Aí até agora, aí foi o tempo que ele faleceu Aí eu fiquei com a dona agora, a dona Anice Que é a mestra agora, que é a dona que comanda Rei Devan também que comanda Natan também Pronto, e comecei brincando e depois eu Vamos para a figura, a dona Anice figura, vamos Aí comecei, comecei me dando as aulas de figura Comecei aprendendo, desenrolando E até agora eu trabalho na figura E como o senhor conheceu a família Teles, por quem? Eu conheci a família Teles através de martelo Martelo começou a ir brincando com o Carlos Marim Aí falou do mestre Antônio Teles Aí eu fui lá, eu vim na sede, vou na sede do mestre Antônio Teles Aí eu vim na sede, aí eu comecei a conhecer a família toda Quem é Martelo e como ele convivia com o mestre Antônio Teles? Martelo é o Matheus Matheus velho, das antigas, formado Aí brincou uns tempos com o mestre Antônio Teles também Aí foi o que ele falou para mim Aí eu vim com ele Para a sede do mestre Antônio Teles E aí comecei brincando também Aprendi e comecei brincando E até agora eu continuo brincando ainda Que agora ele fala o casão do cavalo marinho? De Nisse É a mestre Nisse, né? Que ficou todo mundo no conta agora Que é a filha do mestre Antônio Teles E tem Ridevan e Natan Ué, acabou? Acabou Só conta para mim qual é a história do cavalo marinho A história do cavalo marinho é É uma personagem que É de coisa maravilhosa, né? De brincadeira É do cultura É umas coisas que tem É, começa a brincar A gente começa a brincar O banco começa a tocar A gente começa a pular Aí vem a figura A gente começa a botar a figura Vem o Matheus E daí a gente começa a brincar Foi o grupo do cavalo marinho É uma personagem de cultura E quem são os personagens do cavalo marinho? Os personagens do cavalo marinho É a pessoa, a gente que brinca Nós que brinca Mas quem são esses personagens? Tem o capitão? Tem o capitão Tem o Mateu Tem o soldado Tem o pessoal do Zayco Chama o Galante Tudo isso aí E o que eles fazem? O Galante ele faz Começa a brincar Tem o Zayco Ele começa a rodar o Zayco Por um lado para outro Aí o capitão começa a pintar Pronto, aí vai brincando É E no Maracatu Quem são os personagens do Maracatu? Os personagens do Maracatu São os personagens do Maracatu É os caboclo de lança Tem o mestre Que canta Tem o pessoal que bate no terno Que bate o bombo Tem a bandeira Tem a baiana Que chama o destaque do Maracatu Tem Tem as Índia Tem o rei As personagens são essas do Maracatu Bacana Mais alguma pergunta que você queria fazer? Oi? Onde é? Nossa E de onde é que vem as fantasias do Maracatu? A fantasia do Maracatu é É um surrão Com um chucaio Pregado numa gala Que chama o surrão Tem a guiada Que é um pau com as fitas Amarrada Um chapéu Que é o enfeite a ele Bota um chicote nele Tem a gola Que é o enfeite Que a gente pega no pano Aí eu formo uma gola E chamo uma gola E o personagem do surrão É isso aí Acabou Oi, cadê o Sebastião? Adeu, mana Oi, cadê o Sebastião? Adeu, mana A gente a mano chama Adeu, adeu, mana Adeu, mana Adeu, mana